Chegou, chegou o filho de ovo guerreiro Imitando o seu pai fazendo ronda no terreiro Imitando o seu pai fazendo ronda no terreiro Chegou, chegou o filho do outro guerreiro Chegou, chegou o filho do outro guerreiro Imitando o seu pai fazendo ronda no terreiro Imitando o seu pai fazendo ronda no terreiro Chegou, chegou o filho do outro guerreiro Chegou, chegou o filho do outro guerreiro Imitando o seu pai fazendo ronda no terreiro Limitando o seu pai, fazendo onda no terreiro Chegou, chegou, pilundiou o fongueiro Limitando o seu pai, fazendo onda no terreiro Limitando o seu pai, fazendo onda no terreiro Chegou, Chegou, Filho de Ovo, meu Chegou, Chegou, Filho de Ovo, meu Limitando o seu pai, fazendo ronca no terreiro Limitando o seu pai, fazendo ronca no terreiro Chegou, Chegou, Filho de Ovo, meu Chegou, Chegou, Filho de Ovo, meu Limitando o seu pai, fazendo ronca no terreiro Limitando o seu pai, fazendo ronca no terreiro Chegou, Filho de Ovo, meu Chegou, Chegou, Filho de Ovo, meu Limitando o seu pai, fazendo ronca no terreiro Limitando o seu pai, fazendo ronca no terreiro Chegou, 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 Filho de Ovo, meu Chegou, 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 Filho de Ovo, meu Minha gente vem a ver, querida nação 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 Salve todo o povo da Umborda que hoje está lá ou pague a caridade. Salve todo o povo da Umborda que hoje está lá ou pague a caridade. Salve todo o povo da Umborda que hoje está lá ou pague a caridade. Salve todo o povo da Umborda que hoje está lá ou pague a caridade. Salve todo o povo da Umborda que hoje está lá ou pague a caridade. Salve todo o povo da Umborda que hoje está lá ou pague a caridade. Salve todo o povo da Umborda que hoje está lá ou pague a caridade. Salve todo o povo da Umborda que hoje está lá ou pague a caridade. Salve todo o povo da Umborda que hoje está lá ou pague a caridade. Salve todo o povo da Umborda que hoje está lá ou pague a caridade. Salve todo o povo da Umborda que hoje está lá ou pague a caridade. Salve todo o povo da Umborda que hoje está lá ou pague a caridade. Salve todo o povo da Umborda que hoje está lá ou pague a caridade. Salve todo o povo da Umborda que hoje está lá ou pague a caridade. E quando foi pra guerra O jamais deu pra Sajanga O jamais deu pra Sajanga O mundo pra vencer a guerra O seu filho pra vencer demanda O mundo pra vencer a guerra O seu filho pra eu morrer O seu filho pra você morrer Abri a porta e venha receber Meu orgulho, velho, palmoarei Você amei, meu pai, para conhecer A minha filha, mamãe, é só sofrer Abri a porta e venha receber Abai o burro, velho, palmoarei Você amei, meu pai, para conhecer A minha filha, mamãe, é só sofrer Abri a porta e venha receber Abai o burro, velho, palmoarei Abri a porta e venha receber Sem du Therefore Abri a porta e venha receber Abri a porta e venha receber A tua mesa vem cumprimentar o ser diogo e o pai o te alam A tua mesa vem cumprimentar o ser diogo e o pai o te alam Meu coração, vem cumprimentar, porque eu dou o mundo, meu pai, ó, sei lá. Eu não comprova pra... De encaixar com café. Até o que é isso. O que é? E o que é? Os caras vêm que todos comem chocolate e nem oração. Eu mesmo. Isso. Meu irmão. Como é que ficou? Deixa eu parar pra ele. E aí? Pode ficar bem. Obrigado. 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 Xangô, meu amor, a tua mesa, Xangô, me dê amor, na tua terra eu me terei. Xangô, meu amor, a tua mesa, Xangô, me dê amor, na tua terra eu me terei. Xangô, meu amor, a tua mesa, Xangô, me dê amor, na tua terra eu me terei. Xangô, meu amor, a tua mesa, Xangô, me dê amor, na tua terra eu me terei. Xangô, meu amor, a tua mesa, Xangô, me dê amor, na tua terra eu me terei. Xangô, meu amor, a tua mesa, Xangô, me dê amor, na tua terra eu me terei. Xangô, meu amor, a tua mesa, Xangô, me dê amor, na tua terra eu me terei. Xangô, meu amor, a tua mesa, Xangô, me dê amor, na tua terra eu me terei. Xangô, meu amor, a tua mesa, Xangô, me dê amor, na tua terra eu me terei. Xangô, meu amor, a tua terra eu me terei. Xangô, meu amor, a tua terra eu me terei. Xangô, meu amor, a tua terra eu me terei. Xangô, meu amor, a tua terra eu me terei. Xangô, meu amor, a tua terra eu me terei. Xangô, meu amor, a tua terra eu me terei. Xangô, meu amor, a tua terra eu me terei. Xangô, meu amor, a tua terra eu me terei. Xangô, meu amor, a tua terra eu me terei. Xangô, meu amor, a tua terra eu me terei. Xangô, meu amor, a tua terra eu me terei. Xangô, meu amor, a tua terra eu me terei. Tchau, tchau. Eu agradeço, vou agradecer, meu pai, amor, aê. Eu agradeço, vou agradecer, meu pai, amor, aê. Eu agradeço, vou agradecer Eu agradeço, vou agradecer Meu nome é um joelho, eu agradeço Eu agradeço, vou agradecer Eu agradeço, vou agradecer Eu agradeço, vou agradecer Meu nome é um joelho, eu agradeço Eu agradeço, vou agradecer Meu nome é um joelho, eu agradeço, vou agradecer Meu nome é um joelho, eu agradeço, vou agradecer Meu nome é um joelho, eu agradeço, vou agradecer Meu nome é um joelho, eu agradeço, vou agradecer Meu nome é um joelho, eu agradeço, vou agradecer Meu nome é um joelho, eu agradeço, vou agradecer Meu nome é um joelho, eu agradeço, vou agradecer Meu nome é um joelho, eu agradeço, vou agradecer Meu nome é um joelho, eu agradeço, vou agradecer Meu nome é um joelho, eu agradeço, vou agradecer Meu nome é um joelho, eu agradeço, vou agradecer Meu nome é um joelho, eu agradeço, vou agradecer Meu nome é um joelho, eu agradeço, vou agradecer Meu nome é um joelho, eu agradeço, vou agradecer Por tu vai, no pé, no bá, 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 Eu agradeço, agradecer 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 Meu senhor, seu jovem, o velho, vamos a ele Eu agradeço, vou agradecer Meu senhor, seu jovem, o velho, vamos a ele E lá, meu amor, meu amor, cadê minha amigosa? Então, gente, agora eu tô com ele 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 Gente, Rony Não, não, não. Amém. Amém. Amém.